Por muito tempo eu me perdi Só agora eu percebi Que muito longe estava da direção de Deus Ah, eu sofri Não fique triste, tudo vai mudar Basta Cristo, você se entrega Na minha vida, tudo novo se fez Não vou mais sofrer Nasci pra vencer Cristo mudou o meu viver Agora eu sou feliz pra valer Com Cristo eu sou feliz Muito mais feliz Vem você, deixe de sofrer Não fique triste, tudo vai mudar Basta Cristo, você se entrega Na minha vida Na minha vida Tudo novo se fez Não vou mais sofrer Nasci pra vencer Cristo mudou o meu viver Agora eu sou feliz Agora eu sou feliz Feliz pra valer Não fique triste Não fique triste Não fique triste, tudo vai mudar Basta Cristo mudou o meu viver Basta Cristo mudou o meu viver Basta Cristo, você se entrega Nasci pra vencer Nasci pra vencer Amém